Sim, sim, sim ligar novinha do que eu vou te falar Sim ligar novinha do que eu vou te falar Se mostrar no baile vou passar por trás Se mostrar no baile vou pra trás Se mostrar no baile eu vou passar por trás Se mostrar no baile eu vou passar por trás Se ligar novinha do que eu vou te falar Depois não adianta, tá, tu vim reclamar Ah, foi Foi Ah, foi Foi Depois não adianta, tá Vem lhe dar novinha do que eu vou te falar Vem lhe dar novinha do que eu vou te falar Vem mostrar no baile, vou passar por traição Depois não adianta, tá, tu vim reclamar Ah, foi 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 Ah, foi